e ok ok deixa lá ver se dá para encostar o máximo possível à parede boa boa eu quero ver como é que isto vai funcionar quando alguém quiser utilizar isto isso mesmo está a ir muito bem minha senhora está a ir muito bem aí gamers bem vindos ao canal e bem vindos a gym simulator 24 finalmente passado alguns anos eu vou voltar ao ginásio para voltar a ganhar aqueles ganhos que eu tinha perdido nestes últimos anos sabem devido a lesões não é preguiça mesmo é preguiça mas antes de mais nada eu quero dar um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave do jogo bem eu não vou ter que explicar muita coisa isto é um simulador de ginásio nós vamos criar o nosso ginásio e vamos ajudar as outras pessoas a fazerem exercícios nos ginásios por isso gamers sem mais demoras vamos lá ver como é que está gym simulator vamos a isso gamers começamos mesmo do nada aqui no meio da rua eu acho que a tua irmã gêmea passou por ti pelo menos parece-me então nós temos algumas coisas para fazer comprar a nossa primeira academia definir o nome e logo antigo limpar papéis coletar lixo e limpar pegadas quanto? 5 mil reais o que é isso para a gente? nós temos 15 mil por isso vamos lá comprar e vamos lá inserir o nome nome do ginásio aqui ficas gordo eu quero isto bem largo qual a cor mais aperrante que eu posso encontrar aqui? ainda posso editar um logotipo então vejamos que tipo de logotipos é que temos para aqui nenhum deles bem significa mesmo aquilo que eu quero não é? mas vamos pôr este aqui e vamos pô-lo bem grande e agora vamos aplicar está lindo vejam bem aqui ficas gordo agora temos que limpar aqui eu credo isto está cheio de lixo onde é que é que eu vou pôr este lixo todo? onde é que é o caixote de lixo? bem sinceramente não me interessa onde é que é o caixote de lixo eu só tenho que tirar daqui dentro certo? acho eu não? quer dizer pô-lo no meio da rua não é o suficiente? então pronto eu meto aqui na concorrência sério que não me deixa? não posso pô-lo na concorrência gamers oh credo vou ter que fazer isto como deve ser é pá eu tenho que tirar os clientes daqui que é de borla para irem para o meu ginásio que é pagar acho eu não é? eu sou um homem de negócios está na hora de tirar isto das paredes porque isto é para toda a gente ver só devia ter tirado os papéis quando fosse abrir o ginásio não é pá as pessoas não saberem então ah mas aqui está mais dinheiro a sério o que é que eu posso comprar? contratar funcionários de loja não isto diz aqui 4 cabines onde é que está as cabines? vamos comprar uma lixeira das abas dos extras deve ser esta a lixeira uma só chega duas a sério? ai eu vou ficar tão pobre bem no teto não dá vais-te vestir virado contra a parede? ok vejamos como é que eles vão vestir agora os homens e as mulheres ok está feito eu só tenho que a pôr cá dentro agora nas mulheres vamos isto é considerado vestuário certo? certo ok ninguém vai entrar comprar pelo menos dois equipamentos não diz qual é os equipamentos que eu tenho que comprar mas dependendo do dinheiro que eu tenho bem eu preciso de alguns níveis para comprar este preciso de nível 3 mas para comprar aqui alguns destes eu não preciso de nível 3 por isso vamos comprar um destes e ok ok deixa lá ver se dá para encostar o máximo possível lá a parede boa boa eu quero ver como é que isto vai funcionar quando alguém quiser utilizar isto agora a bicicleta mesmo virada para a janela olá meu caro o que é que você está aqui a fazer? um novo membro? olá quero me registrar para a associação padrão aqui está a minha identificação para que raio de razão é que eu quero a tua identificação queres a padrão? vai ser VIP golpista ah amigo desculpe lá amigo vem cá bem o meu primeiro membro foi-se embora não gosta daqui ficar gordo ah posso mudar isto à minha maneira luxo? não não pensam com o que? sou feito de dinheiro? não aqui não há nada de luxo é do pior que há, acreditem agora, onde é que estão os meus clientes? oh amigos, venham cá nova loja aberta, espera isto é uma loja de animais oh, são cãozinhos abandonados oh, posso adotar um cãozinho são todos tão amigáveis nenhum deles me faz mal, qual deles o mais feioso? oh, são todos tão queridos queres vir comigo? ok o teu nome vai ser Lampocos bora ah, lá, gastas de mim? gastas de 19 dólares Lampocos? anda comigo, anda vais ter mesmo muito, muito cus para cheirar agora, bora, 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 bora oh, só posso adotar um que pena, deixa lá comprar comida para o meu cãozinho é mais importante eu tratar a conta do meu cãozinho do que propriamente eu me importar com o ginásio coloco o teu anúncio aqui ok, então vamos lá colocar aqui o nosso anúncio este aqui, publicar e já está feito o nosso anúncio agora água para o meu cão, eu preciso de água ai, minha menina ai, meu Lampocos tão fofinho quem é o Lampocos fofinho? quem é? ok, gamers, temos a nossa primeira membra do ginásio olá, boa tarde, minha senhora o que é que você quer? olá, quero me registrar para o padrão? está bem, sim, senhora pode vir para o padrão é a minha primeira cliente pá o outro não quis ficar por algum motivo cão, cão, fica aqui como é que ela vai? deixa lá ver será que... oh, minha senhora oh, minha senhora eu não posso passar e você pode ver aqui alguma coisa deixa o roupa sempre para o lixo eu deitei a roupa fora, gamers a sério que eu deitei a roupa fora isso mesmo está a ir muito bem minha senhora está a ir muito bem aí como é que... credo a besta porca não arrumou equipamento já viram bem, gamers eu é que tenho que fazer tudo oh, minha senhora eu só espero que tu te espalhes e eu compre credo isto foi mesmo nas promoções mais baixas mais baratas de sempre isto é mesmo low cost, caraças ah, que maldita mulher mal cheiro na academia 25% é esta porca suja cheira mal nada de cheira mal ok já voltou, meu senhor mudou de ideia sobre a proposta que eu lhe fiz ainda há bocado foi? então o que é que tu queres? padrão? está bem porque não boa está feito vai lá treinar agora como é que o homem passou? eu não consigo passar como é que eles conseguem passar? isso é mal feito venha cá venha cá minha senhora vai ver que fica gorda aqui está a passar entre a máquina nunca mais chegas lá homem tens que aumentar os pesos nisso vai ao mais alto é este aqui vai àquele minha senhora isto tem que estar aqui a prender-lhe as pernas e tem que pôr mais peso e direita as costas se faz favor oh credo porque é que as mulheres cheiram todas tão mal? oh homem não sabes arrumar estas coisas pá credo é que tenho que fazer tudo nestas pluncas ou quê? eu só estou aqui para gerila e para extrair dinheiro dos clientes não estou aqui para arrumá-la e agora um cacife pá arrumarei as coisas e vamos pôr o outro no vestuário das mulheres antes que eu mande outra vez a roupa da outra para o lixo ah credo homem credo pá para de cheirar mal para de me empestar a porcaria do ginásio pá deixa-te estar a fazer exercício eu ajudo tirou-lhe mesmo a dor sério esta eu não esperava ah gostas disto não é? gostas? sério? ainda bem eu coloquei aqui de propósito para tu amares estás a ver como eu sou simpático porquê que estás chateada? quem é que mandou ir a dos homens? ó minha senhora você está chateada por falar o homem bem era o vestuário dos homens espera aí ah agora não dá para tirar com ela lá dentro era bonito tirar com ela lá dentro ó lá minha senhora boa tarde ó lá boa tarde está no site do ginásio ó o termo acabou de sair daqui olá quero registrar-me para a associação para o padrão está bem está-me lá padrão mais mil não é lampcus com isto tudo já estou no nível 2 gamers mais dinheirinho muito bem isso paguem bem aqui ao ginásio aqui ficas gordo ah sério ficou muito louco ah espera aí é aqui que eu posso pôr o anúncio então se eu chegar aqui três mil bem não tenho dinheiro ainda para isso por isso temos que nos preocupar com isso tv insira o URL do youtube a sério será que isso funciona? a sério agora agora padrão está bem vai-te embora deixa-me da mão vejo que eu estava ocupado tv classe baixa que pobre mas não me interessa dinheiro é dinheiro venham cá clientes venham cá o que é que você quer? bem tudo ah ok então tu és mais rico do teu irmão isso é mesmo muito bom obrigado obrigado não é lampcus tu o que é que tu queres? padrão muito bem padrão é melhor que nada mesmo melhor que nada pegando a roupa dos clientes e metê-la no lixo bem eles é que estão a deixar espalhada não sou eu eu tenho aqui claramente um cacifo para toda a gente em cada um dos vestuários por isso para aqueles todos que deixarem aqui a vossa roupa no chão bem ficam já avisados que ela irá para o lixo ai tenho que reparar ainda por cima estão-me a estragar as máquinas credo epá esta está boa quase não estava e esta também agora já está muito melhor é preciso arranjar mais alguma coisa como é que é que eu vou arranjar uma coisa dos pesos isto não é para toda a gente trabalhar mesmo ao lado de casa onde eu adotei os cacifo já viram? bem vamos lá dormir credo eu tenho tanto dinheiro e estou a investir tudo no ginásio porque claramente eu não estou a investir na casa vamos embora cão e gamers estão prontos para ver o que é que eu fiz em termos de decoração para o nosso ginásio magnífico vejam bem gamers tudo cor-de-rosa está simplesmente lindo e agora vamos aqui reproduzir um vídeo e agora vamos arrancar isto toma mais lixo claro ah não tenho dinheiro para comprar aqui isto tudo a coisa das vitaminas antes de mais nada tenho que mandar o lixo fora depois então compro isto é que é de 3 mil moedas e eu estive a utilizar este dinheiro para outras coisas mais importantes como esta tinta magnífica e para o meu vídeo do youtube onde eu vou introduzir todos os meus clientes mais dois irmãos gêmeos para se juntarem aqui ao negócio ah não é pai e filho padrão ah aqui tem padrão eu preciso pelo menos de 3 mil para abrir o resto olha lá qual é que você quer? VIP? não ninguém quer VIP? não a sério que ninguém quer VIP? e há gamers será que isto é um bocadinho muito no nariz? eu a mostrar aqui como é que eu estraguei este dia dos meus clientes no meu outro negócio que é o hotel no hotel business simulator será que eles vão entender que eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui à vida deles enquanto eles estiverem no meu ginásio ah minha senhora isso mesmo continua aí está a ir muito bem espera aí espera aí querida esses chuvacos preciso de um cheirinho esses chuvacos você também cheira mal dos chuvacos minha senhora olá boa tarde boa tarde vem junto-se a nós esse cú gordo precisa de um bocadinho de exercício venha aqui ficamos gordos venha ficar gordo connosco olá meus caros minha senhora venha ficar gordo connosco bem já estás a começar bem na parte de cima e na parte de baixo também não está aí nada mal nada nada mal está a ver aquele senhor ali todo contente da vida viu ok padrão põe lá um padrão dê-me o seu dinheiro e vá-se embora oh minha senhora pois eu é que devia estar a reclamar vá-se lá embora vire daqui o seu cheiro vá show e já tenho dinheiro para comprar o bar vá ao mercado compra arroz de frango coloco o arroz de frango na geladeira e fazer arroz de frango no microondas não é que tenho que fazer tudo tenho que começar a contratar pessoas eu tenho que ver se consigo contratar pessoas classe baixa vai trabalhar arranjadinha para o ginásio isso e se a primeira aparecer um cliente e eu estiver em outro local qualquer eu sou teleportado para a caixa registadora ou para o computador para poder atender a pessoa e credo eu tenho que começar a limpar o ginásio olá boa tarde quer arroz com frango tenho que comprar mais disso porque este é o último que eu tenho quer dizer há ali mais mas eu depois tenho que comprar mais disso está a entender olá mais um arroz ok tenho que ir comprar mais arroz mas credo agora também sou o que? aqui o empregado do balcão ou o que? ok enquanto este faz eu vou comprar mais arroz e depois antes do ginásio estar a fechar que ainda é uma da tarde atenção eu vou ter que limpar aquela merda porque eu já estou com 9% de sujidade oh credo este gajo cheira mal este gajo cheira mal ainda por cima vem aqui buscar da minha comida a cheirar assim tão mal não 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 vai te lavar vai te lavar tu também eu já estou a tratar da vossa comida agora aguente um bocadinho os cavalinhos enquanto eu estou aqui a limpar isto tudo porque vocês sujam nesta porcaria toda não é? seus porcos mais um franguinho para o senhor mal cheiroso e mais um franguinho para a moça com um sorriso bonito que apesar dela não estar a se rir vamos lá pôr mais comida que ela deve estar tão quentinha porque eu deixo isto aqui vários minutos antes das pessoas virem buscar bem-vindo ao bardo aqui ficamos gordos o que é que vão desejar os dois irmãos? ok para um quer então um franguinho com arroz aqui tem meu caro amigo e o outro senhor vai querer aqui então uma bebidazinha toma lá então um shake de proteína obrigado voltem sempre aqui ao bardo aqui ficamos gordos a comerem esta quantidade de arroz e bebidas com cheios de açúcar bem não vai tardar nada ficarão todos gordos ok meus caros bem-vindos como é que estão? diga padrão ok bem-vindo aqui ou aqui ficamos gordos pode ir à sua vida e tente ficar mais gordos está bem? mais um padrão se vocês querem ficar mesmo gordos bem têm que sujeitar-se ao nosso plano VIP acreditem vocês não querem perder o nosso plano VIP contratar funcionários velocidade de 500 euros diários bem ele é o único mesmo que eu posso ter ah posso ter este 1200 credo ok vamos contratar um limpador um mecânico um agente de segurança não é preciso bem temos um limpador e um mecânico e aí eu precisava de alguém trabalhar no bar mas esta gente é cara por isso como eu não tenho muito dinheiro vamos voltar atrás vamos então aos anúncios e vamos pôr este mesmo ali tempo restante 3 mil euros por 10 horas ok então vamos pôr mais um vamos ficar pobres venho aqui ficas gordo come tu aqui ficas gordo gamers e aqui deixa cá ver deixa cá ver aqui tu ficas gordo venho venho cá os girados e se quiserem ganhar realmente músculos ok o som mecânico já está a trabalhar e o limpador está aqui especado olhar uma senhora de vestido olá bem vinda como está diga que é VIP outra vez padrão ok e há padrão serve eu tenho que pagar 1700 poucos de ordenada a este gajo para estar aqui especado e a este gajo que não sabe para onde é que há a ir todos para a esquerda todos para a direita olhem vão não olhar eu sou a vedeta ainda não ok mais um shake aqui para o senhor olá boa tarde este é o mesmo copo que eu dei à outra pessoa por isso fico contente por estar a espalhar os germes dela por todos os cantos do ginásio tenho saudades de gerir o meu hotel para ser sincero era tão bom o negócio era tão tão próspero estava a correr tão bem mas agora pus-me nesta aventura nova gamers vamos lá ver se eu consigo fazer um negócio rico já desbloquei o nível 4 já posso comprar chuveiros para esta gente porca tomar banho credo cheiram todos tão mal toma lá vai lá comer isso e deixa-me da mão vamos lá aqui pôr este e este fica já fazendo o micro-ondas olha lá quer um shake toma lá um shake dê-me é dinheiro eu quero é o dinheiro dos shakes isso é o que eu quero ok então vamos lá comprar o vestuário de nível 4 aqui os chuveiros só posso comprar mesmo um porque é caro é 2.200 euros e claro nós vamos pôr dos homens porque as mulheres são boas porcas um VIP o nosso primeiro VIP Leo Smith obrigado Leo vai ser tratado igual aos outros que pagam menos a sério não há nada diferente acredita a não ser que agora elas vão ter também o cheveiro tirando isso não há rigorosamente nada diferente está bom aí não me interessa onde é que fica ok mais clientes aqui para o bar eu preciso de pagar a despesa que eu estou a ter para vocês tomarem banho em vez de tomarem banho em casa as suas porcas não é? querem estar a tomar banho aqui no ginásio? toma toma lá um shake que tem ferramenta e tudo já viu? é que é que é melhor destes gajos ainda descontente minha senhora olha estou-te contente do vosso vestuário não sei porquê o gajo vai bem feliz da vida eu acho que ele viu coisas boas gamers eu acho que ele viu coisas muito muito boas ali dentro eu é que ainda não tive a sorte de ver alguma coisa não 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 uma coisa que eu estou a ver eu ganho XP mas até agora não pude utilizar este XP em lado nenhum já eu tenho alguém para consertar as máquinas eu é que estou a consertá-las enquanto o ginásio fecha meio ginásio está fechado gamers podem ver o vídeo do YouTube não está cá ninguém segundo dia terminado correu lindamente ganhámos ainda um bom dinheiro claro que eu gastei grande parte dele a repor outras coisas do ginásio e também a contratar pessoinhas para nós oh e ele ficou aqui tadinho anda anda para a caixa anda mas gamers eu vou ficar por aqui em Gym Simulator 24 além de eu ter começado o meu negócio no mundo dos hotéis agora comecei o meu negócio no mundo do ginásio com o meu primeiro ginásio aqui ficas gordo mais tarde irei comprar aquele e chamar-lhe aqui tu também ficas gordo vai ser lindo e épico mas o que é que tu achaste de Gym Simulator 24 já conheces o jogo gostas de simuladores deste género diz-me isso tudo nos comentários e claro qual a tua parte favorita e se gostaste não te esqueces de deixar o teu like vê os links que eu tenho aí afixados no comentário ou no topo da descrição eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo eu e o Lampo Cuj vamos embora por isso gamers continuem a jogar vamos lá comecei a jogar Obrigado.